Música A alma pura do artista Está sempre tão à vista Quando pinta o Alentejo Alentejo, teu esplendor Tanto pinta o pintor Como canta o poeta Alentejo, louca paixão Que se sente no coração E a arte em nós desperta A minha é pobrezinha Faço versos desde menina Mas a poetisa nunca chego Mas sempre gostei de escrever E em versos a escrever A beleza do nosso Alentejo Alentejo, tu és divino Pelo adesanato és genuíno E a gastronomia não há igual O pintor se pinta Como se vê e se sente O poeta te diz Que serás eternamente O paraíso mais lindo de Portugal Ainda o sol Não mostra o dia Já nos trocos do São Paulo Da linda estrada Pensando que é o dia Se vai sair a noite A natal O que é a natal O que é a natal A natal A natal A natal A natal A natal E a natal Amém. É assim a nossa vida, constantemente vivida, há sempre a trabalhar. Mas se um dia, amor, vem, nós deixamos sempre alguém, com saudades a chegar. Peraí, é uma velhinha, se já tinha lá alguém, e a velhinha respondeu. Peraí, é uma velhinha, se já tinha lá alguém, e a velhinha respondeu.